Olá, minhas amigas! Vídeo novo do quadro Batuque, marido de autel. E hoje eu ensinarei para vocês uma maneira prática e simples de tapar aquele buraquinho. Às vezes você pegou no quadro lá, mas se arrependeu. E a gente vai usar apenas dois itens que todo mundo tem em casa. Então, bora lá! A gente vai precisar apenas de um cotonete e de uma passa de dente branco. O que a gente vai fazer é passar um pouquinho de passa de dente. O que a gente vai fazer é passar um pouco de passa de dente. Espero que tenham gostado. E uma dica final, às vezes se o buraco for um pouquinho mais fundo, vale a pena colocar um pouquinho mais de passa de dente. Nem que seja usando o dedo, né? Vai passando devagar até o passa de dente preencher totalmente o buraco. Então, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar joinha, se inscrever se você não é inscrita. Então...